Nós tivemos um evento lá com o presidente Bolsonaro e ele me perguntou como é que estavam as coisas aqui e aí ele perguntou do Catânio. Falei, ah, o Catânio vai ser deputado estadual, eleição, já está certo. Falei, mas o Enidro, não é bom trazer o Catânio para cá agora? Porque eu acabei de fazer o discurso e ele tinha lançado um grande programa lá do microcrédito, programa que pela primeira vez o trabalhador vai poder sacar o seu FGTS, vai poder pegar o crédito, Catânio, pelo celular de forma simplificada para facilitar a vida daqueles que estão aqui e que não pode, às vezes, estar lá numa fila de banco. Pelo celular você vai poder cuidar, inclusive, de buscar o seu empréstimo sem aval. Senador, o FGTS, o cara paga o FGTS lá e ele recebe o juro de poupança do FGTS, mas o banco pega o seu dinheiro do FGTS e empresta a 12, 13, 14% no cheque especial. Então, e esse dinheiro não está na mão do trabalhador. Essa é a grande sacada dos senhores lá no Senado e do presidente da República. Ele já lançou anteontem. Então, aí, nessa conversa, ele disse, atende, olha, lá no discurso dele, ele falou, olha, o Congresso, com certeza, esse Congresso é melhor do que o passado. E nós temos que eleger um Congresso agora melhor do que esse daí, porque nós queremos evoluir. E aí ele disse, olha, traz o Catânio para Brasília. Bom, gente, mas isso é uma decisão também dele, né? Ele é candidato a deputado estadual e pronto, né, Catânio? Sim, sim. Então, ele vai ficar aqui ajudando a todos nós, na base, junto com todos nós. Eu quero aqui, então, cumprimentar junto com a dona Rosa, a dona Sandra, que já esteve aqui, a esposa. Eu já tirei fotografia com a turma ali, a família, aquela menininha...